E é isso aí, a educação física de novo aqui com vocês. Sempre a mais importante das disciplinas da escola, aquela que te prepara para a vida. Você vai usar as teorias, as práticas que nós mostramos a você, que você recebe aí na sua escola, que você já recebeu em algum momento, no resto da sua vida. Lembre, educação física, qualidade de vida, caminham sempre juntas. E hoje aqui, com essa grata satisfação de compartilhar a mesa aqui com o meu querido e dileto professor Chaime. Agradeço aí, a superfalia aí. É, nossas filhas estudavam juntos. É bom, é bom, é bom. Aqui a coisa é bacana, aqui a gente vai conversando e qualidade de vida é sempre o tema central que a gente busca. Como eu falei para vocês, vocês vão usar a vida inteira esses conceitos, vocês vão precisar disso. Isso, aquilo que eu sempre comento com vocês, faça atividade física antes que você precise fazer atividade física. Porque se tiver no bico do corpo, o médico falou, ó, tem que ir lá para a academia, já era. É, não dá para ficar esperando acontecer isso. Então, mexa-se. E sempre aquelas dicas, né? Enem, quatro horas, cinco horas sentado, desgaste, cansaço, vai doer um monte de lugar. Então, já faça a sua preparação, caminhe, faça uns exercícios, né? Dê um intervalinho ali, 15, 20 minutos dos seus estudos, para se dedicar um pouquinho a um alongamento. Como é que está o teu sono? Está bem controlado? Está dormindo o suficiente? Ou está acordando muito estafado? Lembre-se, não tiver o tempo de repouso, não vai conseguir assimilar. São dicas que a gente sempre tem que passar a você. Porque não adianta só preparar a cabeça, se o corpo não estiver preparado. Jaime, como é que está a sua preparação? Tudo bem, sempre correndo, né? Correndo. Esse dia a dia nos ajuda bastante. Que beleza. E caminhadas, eventualmente, né? É bom, é bom fazer. A gente tem que deixar um legado, né? Tem que deixar um legado. Então, estamos aqui. Gente, vamos lá ver o que nós preparamos para vocês? Vamos lá para a tela. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre exercícios físicos e falar um pouquinho da postura corporal. Já dei as dicas aqui do que vai acontecer. Então, para ver as dicas do professor, a nota do professor. Bem, saúde. Coisa muito importante. Todo mundo corre atrás. Como é que você acha que pode ter uma boa saúde? Alguns vão dizer, ter um bom plano de saúde. É, não é bem assim. A saúde, para você, talvez seja... Ah, mas eu não estou doente. Eu estou saudável. Será? Vamos, novamente, chamar a atenção de você quais são os três tipos de saúde. Primeira, eu tenho que ter uma saúde física. O meu corpo tem que estar preparado para eu fazer as minhas coisas diárias. Para eu fazer as minhas atividades cotidianas. Trabalhar, estudar, me relacionar socialmente. Enfim, me comunicar. Se eu tiver alguma situação que não esteja de acordo, vocês vão perceber que nós não vamos chamar o Luan aqui na nossa aula. Porque ele estava com um problema de saúde física. Estava começando a ficar gripado. E ele teve que sair. Mas, ele apresentava uma debilidade na sua saúde física. Certo? A outra saúde seria a saúde psicológica. O que seria a saúde psicológica? É você estar bem consigo mesmo. Quer ver? Vamos lá na tela que a gente vai exemplificar melhor. Então, a saúde está ligada à saúde física, à saúde psicológica, que nós acabamos de citar, que envolve todo aquele conhecimento que você tem que saber de si mesmo. Então, essa saúde psicológica é quando eu tenho todo um conhecimento meu de saber que eu não posso fazer um esforço que eu sei que eu não vou aguentar. Por exemplo, nós falamos agora na aula anterior com o professor Jaime, lá do Machu Picchu, eu não vou subir correndo porque eu quero chegar primeiro lá. Porque eu tenho que ter consciência. Eu não estou preparado para isso. Isso é o quê? Uma saúde psicológica. Eu sei que não estou preparado. Porque se eu fizer isso, chegar na metade do caminho e me sentir mal, aí eu vou falar, puxa, eu não consegui, eu me frustrei, vou ficar chateado, vou ficar triste. Aí a minha saúde psicológica baixa. É quando você se olha no espelho e diz, eu não me gosto, eu queria trocar as minhas orelhas, queria trocar as minhas sobrancelhas, meu queixo é muito redondo, é muito quadrado, não tem bolinha no meio, eu não estou feliz comigo mesmo, ou seja, minha saúde psicológica está baixa. É aquela autoestima, não é a auto de altura, a autoestima está baixa. Então, essa é uma saúde chamada psicológica. Alguns falam depressão, estresse, já ouviu falar muito desses temas. E a última saúde, como vocês viram ali no quadro, só para a gente retomar aqui, a saúde social. Eu digo que essa aqui seria aquela cinco estrelas, ou um monte de asteriscos aqui, porque essa é a principal que acaba nos levando a ter uma boa saúde física e uma boa saúde psicológica. Então, não digo que seja consequência, mas ter uma saúde social é quando você tem um bom grupo de relacionamentos. Você tem um grupo de amizades, tem um grupo familiar, que é nessas horas que esses grupos lhe auxiliam na saúde psicológica, te colocam para cima. Então, uma questão para vocês aí, você tem um grupo de lazer? Pense bem. Vou até puxar a pergunta aqui para o meu amigo Jaime. Jaime, você tem um grupo de lazer? É um grupo de colegas e trabalho com eles há longos anos. Volta e meia a gente sai algumas sextas-feiras para jantar, jogar conversa fora, tomar um bom vinho com moderação. E esse grupo, você só encontra nesses eventos? Não, não, não. Esse grupo é um grupo de colegas, de amigos já de longa data. E a gente faz questão de quincenalmente, ou a cada três semanas. A gente sai, bate papo e é muito bom isso entre colegas, entre amigos. Vocês trabalhavam juntos daí? Não, nós trabalhamos em algumas empresas juntos e a amizade continua. Então, é muito bom que a gente conversa e tal, e a gente relaxa. Isso é muito bom. Exatamente. Esse pode ser um indício de um grupo social, um grupo de lazer. Mas, na verdade, ele tem apenas um grupo de reunião. Porque um grupo puro de lazer é aquele que você só se encontra para fazer isso. Não que esteja errado, viu Jaime? Você tem um grupo onde você vai bater papo. E, provavelmente, muitos dos papos é sobre o trabalho. É, alguns papos. É, né? Então, o legítimo grupo de lazer é aquele que eu me reúno somente para fazer o lazer. Então, você deve ter uma avó, uma tia mais idosa que vai lá jogar o baralhinho, né? A biriba. Só se junta lá com as outras velhinhas lá para jogar o baralhinho. A turma do bingo. Ninguém sabe de mora. Às vezes, não sabe nem o nome, né? Sabe lá... Caminhada no parque. Caminhada no parque. Esses são os legítimos grupos de lazer. Porque você não tem nenhum outro compromisso que possa trazer um estresse. Então, esse é o grupo social... Grupo puro, venimos. Exatamente. Que te ajuda no lazer e te ajuda a ter essa saúde social. Você está praticando isso? Quantos bons dias você dá para o dia? Outro ponto. Vamos lá. Seguindo na telinha. Muito bem. Em função disso também, nós temos o padrão da sociedade. A sociedade, às vezes, nos dá alguns indícios de como nós devemos agir ou como nós devemos ser. E isso, às vezes, gente, podem causar risco a essa nossa saúde aqui. Podem também causar risco ao nosso bem-estar. Porque, afinal de contas, se eu me entendo que eu tenho que me enquadrar dentro de um padrão que é imposto pela sociedade, eu vou abrir mão de ter saúde. Abrir mão de ter qualidade de vida. E é esse ponto que a gente trouxe, esse comentário. Porque houve uma questão do Enem, há um tempo atrás, 2011, se eu não me engano, que chamou a atenção do nosso candidato sobre esse tema. E era uma questão até meio complexa. Mas a gente vai devagarinho comentar para vocês. Dá uma olhadinha nas figuras que eu trouxe para vocês. Então, será que o nosso padrão imposto está puxando para isso aqui? É isso que eu coloquei aqui, ligado à atividade física. Você já deve ter ouvido falar, não, barriga tem que ter tanquinho aqui, tem que ter tanquinho. Olha que bonitinho, olha quantos gominhos aqui, né? O pessoal das câmeras aqui estão medindo a barriga. Daqui a pouco nós vamos parar aqui para ver. Será que o padrão é esse? Quanto custa, não tomamos de valores, mas quanto custa de saúde para chegar nesse ponto aqui? Você faz ideia do que um atleta tem que se submeter para ficar com esse músculo aparente, bonito? Ou será que eu não quero me enquadrar no padrão que a sociedade impõe, mas sim o que a sociedade tem? Que seria esse excesso de peso, essa obesidade. Hoje algumas pesquisas indicam que cerca de 30% da população está obesa. Isso é preocupante. Obesa quer dizer, se você fizer seu IMC, lembra lá do professor Coruja? Se você tiver, se tiver acima de 30 pontos, você está entrando numa obesidade. Então tem que tomar cuidado com essas situações. Então veja bem, provavelmente deva cair, não sei se nesse, mas em próximos Enems, alguma coisa que te chame a atenção sobre o padrão que a sociedade quer. Toda vez que a questão lhe empurra para aceitar algo que é imposto de fora e que te coloca em risco, a sua saúde física, social e psíquica, não vá cair nessa armadilha. Isso é furada. Acredite sempre naquilo. Qualquer padrão que eu vá aderir para ser meu, ele tem que enquadrar dentro de uma situação que não me coloque em risco, que eu não perca a minha qualidade de vida. Porque qualidade de vida é uma senhora que ela te dá muita coisa, mas se ele não estiver recebendo o que ela precisa, lá na frente, quando você tiver para os seus 45, 50, 50, ela vai querer de volta. Vai te cobrar com saúde. E aí, talvez você não tenha mais para dar. Então vamos diretamente ao assunto, vamos para a questão. Essa é a prova de 2011, como eu falei para vocês. Na modernidade, o corpo foi descoberto, despido, modelado, vocês viram lá os corpos modelados, pelos exercícios físicos, da moda. Qual é a moda hoje? Vocês fazem ideia? Fala muito de funcional, zumba, coisa bacana, né? Novos espaços e práticas esportivas e de ginástica passaram a convocar as pessoas a modelarem os seus corpos. Então, ele está chamando muita atenção aqui do modelar, modelado. Será por que isso, né? É muito importante eu ter um corpo modelado? É aquilo que eu volto a falar. Existe um padrão que, às vezes, um grupo quer impor. Então você... Esse grupo é a própria mídia também. Então você abre lá o seu programa favorito e aparece, né? As popozudas, os peitorais enormes, as barrigas negativas, os abdômenes negativos, aquelas marquinhas, as colchonas. Será que todo mundo tem a capacidade de ter aquilo? Será que todo mundo tem um corpo preparado para ter aquilo? Dá uma olhadinha aqui, veja se eu e o Jaime temos esse corpão, né? Eu e o Jaime, né? Vem aqui para mim. É... Padrão de qualidade aqui, ó. 100%, não precisa. É aquele conceito. Mais vale um gordinho para chamar de ser do que um sarado para chamar de nosso. É, é, é. Tem que prestar atenção nisso. Então, não entre nessa. Modelagem tem um preço. A modelagem custa cara. Então, se eu fizer todo esse exercício, eu tenho que sempre lembrar. Qual a parcela da minha saúde que eu estou jogando fora? Continuando lá no texto. Vamos lá. Multiplicaram-se as academias de ginástica, sala de musculação e o número de pessoas correndo pelas ruas. Então, isso aí é um relato de um caderno do professor da Educação Física de São Paulo em 2008. Então, diante do exposto, é possível perceber que houve um aumento da procura por. Então, ele não está pedindo para você se basear no texto, mas ele expôs algo. Ele quer que você perceba o que está acontecendo na atualidade. Então, ele fala, o exercício físico, aquático, natação, hidroginástica, que são exercícios de baixo impacto. Olha aí, realmente são de baixo impacto. Evitam o atrito, porque está na água, não prejudicando as articulações, e que previnem o envelhecimento precoce, melhorando a qualidade de vida. Corretíssimo, tudo certinho. Isso aqui é um dado que é muito certo, porque vai buscar a saúde. Mas, será que do que foi exposto, opa, será do que foi exposto é o que está pedindo? Vamos lá. Não. Não é o que a mídia e a sociedade veem, porque isso aqui é um padrão de qualidade que se busca. Mas, corpos perfeitos são, não no padrão estético estabelecido? Sem a preocupação com a saúde em longo prazo. Então, ninguém hoje, na atualidade, está preocupado com a questão de saúde. Todo mundo está preocupado com o padrão estético. E esse enunciado do item A, está buscando uma coisa que é voltada à saúde, e não voltada para a estética. Por isso, ela não é correta. No item B, fala que mecanismos que permitem combinar alimentação e exercício físico. Essa é uma receita infalível. Alimentação e exercício físico. Que permite a aquisição e manutenção de níveis adequados de saúde, correto também, sem a preocupação com padrões de beleza instituídos pela sociedade. Será que ninguém se preocupa com o padrão? Claro que não, né? Então, essa questão não é correta, pois a menor preocupação é com a saúde, principalmente saúde preventiva. Quando eu penso na alimentação, eu estou pensando em prevenção. Não vou comer algo que me faça mal. E, lógico, se eu estou preocupado com uma manutenção, ela tem que ser preventiva. O importante é ficar bonito à luz da mídia. Então, isso é o que acontece. É isso que se espera. Porém, o item B não vai de acordo com o que foi exposto. No item C, programas saudáveis de emagrecimento que evitam os prejuízos causados na regulação metabólica, função imunológica, integridade óssea e manutenção da capacidade funcional ao longo do envelhecimento. Olha que bacana. Isso também é uma ideia que é errada em função do que é exposto. Então, não há responsabilidade de assumir um padrão estético estipulado. Crescem as doenças do comer compulsivo, como a bulimia e a anorexia e a criação de dietas malucas com uma série de restrições nutricionais. Então, eu quero até chamar a atenção sua para a questão disso, né? Essa questão é uma questão típica de pegadinha, porque ele coloca ali dentro do enunciado toda uma questão de padrão, de busca do corpo esculpido, modelado. E ele quer trazer um paralelo junto com o que acontece na realidade aqui fora, falando desse crescimento da procura pelas academias, as academias aumentando o volume. E aí ele joga várias informações que são próprias de quem busca saúde, quem busca qualidade de vida. Mas a gente sabe que a mídia que produz essa informação de que o padrão de corpo é aquele, e para você ter isso você tem que ter uma dieta, você tem que ter uma alimentação, você tem que ter exercícios físicos e é o exercício físico da moda, te leva a um lado que não é o saudável. Então, é uma questão bem perigosa, porque você tem que ler, é uma interpretação junto com esse conhecimento antecipado seu. Vamos lá, vamos continuar. Até porque, Fábio, pegando macaroninha, tem dietas aí, quer dizer, emagreça 30 quilos em duas semanas, mas será que isso de fato é verdade? E se for verdade, será que isso não vai prejudicar a pessoa? Tem uma historinha. Vem ao encontro daquilo que o senhor acabou de falar, que eu já ouvi falar de muitas dietas. A dieta do alface, o que é isso? Não, alface com água e... E tem gente que faz, hein? Não sei até que ponto. Vai ter um preço. Vai ter um preço. E a bacana é que quando eu procuro um professor de educação física, professor, me ajude, por favor, eu preciso emagrecer. Eu tenho uma receita, quer anotar aí, pega lá. Compre uma bandeja de presunto, qualquer marca. Com S, sem S, com B, sem D, o que você quiser. Pega e guarda no seu armário, junto com as suas meias, com as suas roupas íntimas, mas deixa guardadinho lá, uma semana. Quando ele estiver ficando assim, uma coloração esverdeada, quase querendo andar sozinho, coma. 200 gramas apenas, não precisa mais do que isso. Te garanto, em uma semana você vai perder 7 a 8 quilos. Vai perder mucosa, vai perder flora intestinal, flora estomacal. Mas vai ficar magrinho, doente, vai ter diarreia, vai vomitar, vai ter infecção intestinal, mas vai ficar magrinho, bonitinho, branco, 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 páreo. Isso se não empacotar antes. Se não morrer antes. Então, não existe milagre. Não existe milagre. Você tem que ter uma questão de equilíbrio, estética e saúde. E essa questão aqui, ela é bravíssima nessa hora, porque ela te chama ali, poxa, olha quanta informação, que é verdade, né? Poxa, eu tenho que ter um controle alimentar, exercício físico, metabolismo, envelhecimento. Mas não é o que foi exposto, porque está falando de modelar, o preço que eu pago por isso. Vamos lá, chega de conversa. Seguindo lá, no item D, fala que exercício de relaxamento, redução, reeducação postural e alongamentos, que permite um melhor funcionamento do organismo como um todo, bem como uma dieta alimentar e hábitos saudáveis com base em produtos naturais. Fantástico isso aí. Gostaria que todo mundo seguisse isso, porque é o sonho de consumo. Mas o que foi exposto no texto? Claro que não foi isso, né? Pois são atividades que não permitem esculpir o corpo. Relaxamento, alongamento não deixa ninguém com um tanquinho na barriga. Não definem, conforme o padrão, que é imposto pela sociedade. Então veja como a questão é enganosa. E lógico, só sobrou aí, né? Dietas que preconizam a ingestão excessiva ou restritiva. Ou vai demais ou vai de menos, de um macronutriente, seja um carboidrato, uma gordura, uma proteína. Bem como exercícios que permitem um aumento de massa muscular e ou modelar o corpo. Olha, está tudo errado o que está escrito aqui. Porém, em cima do que o texto expôs, ela está correta. Porque essa é a forma de se obter o padrão, o padrão que é estipulado pela sociedade. Porém, lá, com sérios riscos à saúde. Então, gente, uma questão interpretativa. Vocês percebem que ela teve, assim, uma intenção de te conduzir para um pensamento errado. Por isso que eu falo, uma questão de pegadinha. Isso é de 2011. Então, você tem que tomar bastante cuidado. Você tem essa informação. Você sabe o que é bom para você. Você sabe o que é, quais são as ferramentas necessárias para a qualidade de vida. E, se você for atrás dos itens corretos, você vai ficar em dúvida entre quatro. Porque eles estão corretos. O último também está correto. Mas, enfim, em cima do exposto, o que foi? Padrão, modelagem, busca excessiva pela beleza. Então, é essa a questão. Muito cuidado. Boa a questão, né, Jair? Boa. Muito boa. Boa, né? Bem legal, né? É uma questão bem focada. Bem importante. Naquilo que é propaganda, a mídia impõe também, né? Exatamente. Acho que hoje a gente tem essa bombardeio da mídia, né? A mídia, a mídia. A gente vê, até na questão do teu espanhol, né? Qual é o time da moda? A mídia, né? E realmente é bom, né? A mídia é bom, né? Os times lá são muito bons, né? Nós não precisamos conversar sobre isso. À medida que chega o verão, também a mídia está forçando mais a... Isso é temporal também, uma coisa interessante. É só você ver, né? A quantidade de academias e todas as academias têm uma lojinha. Vende lá os suplementos alimentares. Nós já falamos algumas vezes sobre os suplementos alimentares. Não tem milagre, gente. Não existe milagre. Não tem fórmula infalível. Fórmula mágica. Vamos lá. Olha que bacana. Exercita-se. Então, aqui nós temos duas pessoas aí com uma certa protuberância abdominal, né? Quem será que vem por aí, né? Então, lá. Vamos conversar um pouquinho aqui, ó. Tá? A gente vê que nós sofremos uma grande evolução tecnológica, né? A tecnologia veio aqui para nós, para tentar o quê? Facilitar a nossa vida, né? Então, a gente disse que a evolução tecnológica tem um processo de ser facilitador. Mas, essa facilitação está fazendo com que a gente iniba os nossos movimentos. Então, como diz o professor Jaime, vem aqui, vem aqui, vem aqui. A gente vai aprendendo, né? Então, inibidores de movimento. Por que inibidores de movimento? Se você puxar lá para a década de 60, início da de 70, como é que você fazia, Jaime? Não sei se você é dessa época, você é um menino novo. Como é que você fazia para trocar o canal da sua televisão? Ia na frente e... Levantava, ia lá e... Clec, 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 clec. E hoje? Controle remoto. Então, isso é um facilitador. Facilitou a tua vida porque você não precisa se deslocar mais. Porém, está inibindo o movimento. Além do que, a criançada está no celular direto, naqueles joguinhos e tal, e não brincam mais. Não brincam mais. Não vou dizer na rua, mas em qualquer lugar, não brincam. Não pulam, não fazem a tia da física, só entra dentro dessa falta de movimento. Exatamente, é. Você deve lembrar, né, nossas mães? Vai avisar a tua avó lá para vir almoçar aqui, daí você saia correndo na rua e ia lá na casa dela, três, quatro, quatro. Vó, é para você ir almoçar lá em casa. Leva isso lá para a tia, que a tia tem que costurar. Hoje, liga para um motoboy, motoboy passa, ou fala direto no telefone, venha almoçar aqui, passa uma mensagem. Facilitadores, inibidores de movimento, escada rolante, esteira rolante, elevador, carro, moto, bicicleta elétrica. Isso quando não se compra algum produto, ou um jornal, a duas quadras da casa, que muitos pegam o carro e... Exatamente. Exatamente. Vão de carro fazer as pequenas compras do dia. As pequenas compras do dia. Então, facilitadores ou inibidores de movimento. A tecnologia ainda trouxe para a gente mais uma coisa, que foram as doenças, chamadas doenças hipocinéticas, que é uma doença gerada pela falta do movimento. E isso gera o quê? Um risco alto à saúde. Então, pressão alta, diabetes, artrite, artrose, enfim, quantas outras mais a gente pode enumerar aqui, pelo fato de que, fazendo menos movimento, nós temos um risco maior de se ter uma doença ligada a isso. A falta do movimento. Então, doenças hipocinéticas, hipo, baixo, cinética, movimento. Ah, professor, o Pedrão que gosta desses termos, latim aí, os nossos radicais, bem bacana. Então, doenças hipocinéticas, baixo movimento. E, por fim, né? Ah, hoje um pouco interesse por um lazer chamado de lazer ativo. O que seria o lazer ativo? Aquele que tem movimento ou a prática corporal. Então, quando se pensou em buscar a tecnologia, evoluir a tecnologia, se pensou, nós vamos facilitar o trabalho do ser humano, vamos facilitar os processos produtivos para que gere para ele mais tempo livre. Eu vou ficar mais tempo sem fazer nada. Aí eu pergunto a você, o que você faz quando você não tem nada para fazer? É, eu sabia. Nada. Vou dormir para repor o sono. Não existe isso. Dormir tem um horário para dormir. Você pode até dar uma cochiladinha assim para fazer aquele intervalo, mas não repõe em cansaço. Então, quando você não tem nada para fazer, vai fazer um lazer. Qual o lazer? Ativo. Ele é ótimo. Seja andar de bicicleta, passear com o cachorro, andar num parque, fazer escalada, fazer esporte. Isso é o lazer ativo. E tem um outro lazer também que é o passivo, aquele que não tem movimento. Jogar baralho, ver um filme, assistir televisão, ler um livro. Isso são lazeres também que têm a possibilidade de entreter você sem movimento. Mas o que a educação física quer para você em busca da saúde é esse lazer ativo. Em função disso tudo, aí vem a nossa questão do Enem de 2011, onde aparece aqui uma evolução. Olha o nosso homem. Veio lá de baixo, subiu as ferramentas até chegar nessa situação aqui. Então, a imagem é dada. E aqui é uma interpretação de uma situação não verbal. Então, olharam a imagem? Viram que bacana? Então, vamos lá. O homem evoluiu. Independente de teoria, essa evolução ocorreu de várias formas. No que concerne a evolução digital, o homem percorreu o longo trajeto da pedra lascada ao mundo virtual. Tal fato culminou em um problema físico habitual ilustrado na figura, na imagem, que propicia uma piora na qualidade de vida do usuário. Uma vez que a evolução ocorreu e com ela evoluíram as dores de cabeça. Olha que bacana. Todo mundo tem dor de cabeça, será? O estresse, olha o estresse. A gente já falou sobre o estresse aqui na nossa aula. O que é o estresse? E, lógico, a falta de atenção à família. Aí eu pergunto, vocês viram isso na imagem? Olha lá, olha lá. Cadê a família aí? Em algum momento o cidadão está com dor de cabeça e vocês viram isso? Pois é. Só para a gente relembrar a imagem. Então, lógico, isso aqui não tem relação nenhuma. Como diz o meu professor Jaime, é furada. 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 B, a vida sem computador tornou-se quase inviável. Olha, eu até acredito nisso aí, porque hoje nós estamos em uma dependência monstruosa. Mas se tem diminuído problemas de visão cansada. Aonde vocês viram na figura, apesar que não tenha ninguém de óculos, se a gente chamar a atenção. Mas não dá a indicar que você usando o computador, você vai diminuir o problema de visão cansada. Bem pelo contrário. Que a gente vê lá o cidadão bem pertinho do vídeo, né? Então, como diz o meu amigo Jaime, furada. A utilização em demasia do computador tem proporcionado o surgimento de cientistas. Olha lá, olha que bacana. Pode ser, facilitou o estudo. Tivemos mais acesso às informações. E que apresentam lesão por esforço repetitivo. Lé. Mais uma vez, parodiando o meu amigo. Vem comigo, vem comigo. Gostei dessa, professor. Legal. Lé. Lesão por esforço repetitivo. Repetitivo ou repetido? Será que todo mundo tem isso? Ah, eu digito muito e vou ter problema na mão. Um maratonista, corre 42 quilômetros, 195 metros, vai ter lé nas pernas? Não tem, gente. Por quê? A lé só vai acontecer para aquelas pessoas que não estão preparadas para aquele esforço. Um exemplo que eu sempre dou. Meu bisavô, sabia, Jaime? Meu bisavô teve 13 filhos. 13 filhos. 13 filhos. 10 mulheres e 3 homens. E olha, ele não teve lé. Fez tanto filho assim e não teve lé. Pelo menos eu não sei. Mas morreu com 45 anos. Não chegou aos 50. Então lé é quando você não está preparado para fazer aquele esforço repetitivo. Ah, mas eu vou trabalhar, vou ter que digitar muito. Vai? Então se prepare. Vai fazer a musculação, vai pegar a bolinha, vai espremer, vai fazer natação, vai jogar um vôlei, vai usar a mão com grandes movimentos para que quando você for fazer os movimentos pequenos, o teu corpo está preparado. Ah, eu vou ter que ficar sentado lá 8 horas no meu trabalho, digitando, lendo. Vai ficar sentado? Tem problema na coluna? Então vai exercitar essa coluna para você ter condições de ficar 8 horas sentado. Ou 4 horas e meia, 5 horas fazendo o Enem. Tem que ter preparo. Senão vai dar alert. Não vai dar alert. Mentira. E olha lá, vamos lá, para frente. Então, não é essa a ideia do que foi falado ou mostrado na imagem. O homem criou o computador, que evoluiu. Isso a gente vê. Está na nossa mão aí. E hoje opera várias ações antes feitas pelas pessoas, tornando-as sedentárias e obesas. Realmente, isso aqui é uma consequência dessa evolução que nós vimos no computador. Porém, a imagem não nos mostra ninguém gordinho lá, ninguém obeso. Está todo mundo lá fazendo, levando seus tacapes, aquela história. Depois é que parou e viu uma coisa sedentária. Mas, obesa, nós não percebemos. E a gente tem que ter a relação disso aí com a imagem também furada. Olha, gente, não sobrou muita alternativa, hein? O E, que o uso contínuo do computador, de forma inadequada, tem ocasionado má postura corporal. Você vira lá o cidadão sentado numa curvatura de coluna excessiva, ali digitando em frente ao monitor. O professor de arte vai me matar aqui, né? Que coisa mais horrível, né? Mas, enfim, seria essa a ideia. Então, um excessivo alongamento dessa coluna aqui, né? Então, geralmente, a má postura está gerando essa desconformidade segundo a imagem. Longas horas e uma postura inadequada, né? E olha que nós acertamos mesmo, né? O uso contínuo do computador. Beleza, gente, viu? Primeiro, né? A educação física, ela vai nesse caminho. Ora buscando o conteúdo dos próprios seus, onde o teu conhecimento prévio que você adquirir na tua escola e aqui com a gente, graças ao bom Deus, vai te ajudar lá. E também vai pegar alguns temas de educação física e vai fazer com que você interprete, buscando a tua informação, o teu conhecimento da vida real. Então, é a interdisciplinaridade. É colocar isso no seu dia a dia. Então, gente, mais preparado que isso, só com vocês na universidade, né? Agora, né? Com certeza. Tranquilo, né? Grande abraço pra eles. Grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Não saia daí. Daqui a pouco nós voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho